Se alguém me ama, o Pai o amará. Seja bem-vindo, querido irmão e querida irmã, ao canal Orações e Canções. Segunda-feira, 29 de abril de 2024. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 21 a 26. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o escariotes, disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse, enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu tenho vos dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, no Evangelho de hoje nós ouvimos, Jesus disse, quem o ama, guarda a sua palavra, e ele se manifestará na vida dessa pessoa. Amado irmão, amada irmã, como é bom para todos nós ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, E como é bom para a nossa vida, observarmos, guardarmos, colocarmos em prática as palavras do Senhor. Quando nós começamos a colocar essas palavras do Senhor, acontece isso mesmo que ele disse, Ele se manifesta em nossa vida. E Judas, Judas Tadeu, pergunta a Jesus aqui, mas Senhor, como o Senhor se manifestará? Essa também é a pergunta que nós fazemos ao Senhor, como ele se manifestará nas nossas vidas, se nós observarmos, se nós colocarmos essa palavra de salvação em prática em nossa vida. Amado irmão, amada irmã, o Senhor se manifestará em nossa vida através da ação do Espírito Santo, Pois ele mesmo disse, é a ação da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele enviará sobre nós o Espírito Santo, o Paráclito, e ele nos conduzirá. Nós seremos então cheios deste Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo, está também o Pai, o Filho, se manifestando em nós. Então, querido irmão, querida irmã, que possamos guardar esta palavra de Deus em nosso coração, colocar esta palavra em prática em nossa vida. Assim, nós veremos verdadeiramente a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em cada passo que nós dermos. Que assim seja. Amém. Se alguém me ama, o Pai o amará Se alguém me ama, o Pai o amará Música